Fala, guerreiros! Eu sou a professora Cíntia e eu estou aqui hoje para lhe dar as últimas notícias sobre o concurso de Guarda Municipal de Canoas, Rio Grande do Sul. Vem comigo! Guarda Municipal de Canoas, Rio Grande do Sul, últimas notícias. Mas antes, se você ainda não segue o professor Hugo Dias no Instagram, não perde tempo e segue agora, porque é por meio do Instagram que você fica sabendo de todas as notícias sobre o seu concurso praticamente em tempo real, ali bem quentinhas, e também fica sabendo sobre quando terão vídeos aqui no YouTube, vídeos de dicas, vídeos de notícias, vídeos de resolução de questões, vídeos de teoria, enfim, muito conteúdo bacana aqui no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, também se inscreve, ativa aí sua notificação, comenta aqui para mim que tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui no nosso canal do HD, que vai poder te ajudar ainda mais nos estudos. São mais de 30 mil inscritos, mais de 600 vídeos, é muito conteúdo realmente de qualidade que vai te ajudar aí nessa jornada do concurso público. A gente também tem o nosso site www.ugodiascursos.com.br e lá você encontra os nossos cursos na nossa plataforma, que é maravilhosa, foi feita e pensada com muito carinho para facilitar a sua aprovação. Então vamos lá! Guarda Municipal de Canoas, Rio Grande do Sul. A notícia é que foi publicado o edital do concurso de guarda de canoas no município do Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, né? De acordo com o documento, as oportunidades são para o cadastro de reserva, mas não desmotive por conta disso, Herrero. Pelo amor de Deus, é o concurso da vez, viu? Você aí que fica subestimando o concurso de guarda, que fica estigmatizando, inclusive, o concurso de guarda, você não sabe o que está por vir, porque já existe uma votação correndo no STF, já está 3 a 1 para os guardas municipais serem colocados ali na mesma prateleira, que é de direito, inclusive, porque na realidade eles já são considerados policiais. Então os guardas municipais ficarão na mesma prateleira dos policiais penais, policiais civis, federais, militares, na Constituição Federal. Ficarão no lugar que é deles de direito, se Deus quiser, ainda esse ano. Então aí vai mudar completamente o rumo dos concursos públicos em relação aos guardas municipais, porque a partir de então terão todos os direitos e garantias de uma polícia, terão os concursos mais concorrentes do que são, já hoje em dia, em questão de salários e direitos, como eu falei aí, realmente é o bisu fazer concurso de guarda. E quando a gente for falar aqui sobre remuneração, vocês já vão ver que é muito acima da média que se paga na iniciativa privada. Então as vagas, conforme o documento, a Prefeitura Municipal abre para cadastro de reserva, mas não perca a oportunidade, porque chama. As inscrições, os interessados poderão se inscrever até o dia 22 de junho, então dá tempo, por meio do site da Banca Organizadora, a Objetiva Concursos. Entra lá no site da Objetiva e faz a sua inscrição. A taxa de participação do concurso, do certame, é de R$ 120, e obviamente que você pode pedir a isenção aí, dependendo se você é considerada uma pessoa de baixa renda, segundo o edital, tá? Os requisitos, escolaridade, ensino médio completo, idade mínima, 18 anos, CNH, A, B. Se você está estudando aí para concursos de carreira policial, já vai adiantando a sua CNH, porque praticamente todos exigem CNH, tá? Não fala aí sobre idade máxima, então você, inclusive, que já passou da idade de fazer PM, ou você até mesmo está começando agora, terminou o ensino médio, investe no concurso de guarda, investe no concurso de guarda e muda a sua vida. Vamos lá, remuneração, vê só, o salário base, a gente está falando de salário base, a gente não está falando com gratificação nem nada, não. Você começa, começa ganhando R$ 4.484,36, muito acima da média de um salário mínimo que você deve ganhar aí trabalhando no mercadinho, trabalhando, às vezes, para o seu patrão que fica ali, te aperreando no teu pé, trabalhando muitas horas até do que aquilo que você foi contratado, sem aura extra, com medo da instabilidade, sem poder planejar o futuro. Aqui no concurso público, nesse caso aqui, você ganhando esse valor, quase R$ 4.500,00, dá para planejar você comprar a sua casinha, dá para planejar você ajudar a sua família, planejar você comprar um carro dos seus sonhos, fazer uma viagem, enfim, dá para se planejar. Tendo a estabilidade, dá para se planejar bastante, então realmente é para você ir embora do estado que você tiver e fazer esse concurso aqui, tá? Então, tem também ainda os adicionais, motivos para fazer o Guarda Municipal de Canoas, maior qualidade de vida, ascensão profissional. A gente tem também aqui, ó, condições especiais de aposentadoria, possibilidade de progressão por anos de trabalho. Temos também, também, a famosa garantia por estabilidade. O concurso terá as seguintes etapas, prova objetiva, investigação social, prova de aptidão física, avaliação psicológica e o curso de formação. Nós temos aqui alguns aprovados, por exemplo, no Guarda de São Lourenço da Mata, são aprovados pelo Brasil inteiro, aqui do nosso time HD, Karina, Lucas, Marcos, Vinícius. Temos inúmeros aprovados também aqui na PM Alagoas, Tiago, Vinícius, Vitor, Davi, Cícero. Vem fazer parte do nosso time no nosso curso preparatório, 100% online, mas que tem uma pegada humanizada. Mas, professor, o que é isso de pegada humanizada? A gente realmente pega na sua mão e vai com você até o final, tá? Você não vai ficar com dúvida, a gente tem uma equipe exclusiva para isso, para quando você precisar, tem alguma dúvida, algum problema, a gente vai te atender, você vai ter acesso aos professores. São muitos simulados, muitas questões, mais de 200 questões, mini simulados, aulas de todas as matérias e aulas com profundidade, e, melhor ainda, atualizados, né? Aquele curso que você compra e não tem atualização, não. E adquirindo aqui, investindo realmente no curso Guarda Municipal Online, você faz concurso de guarda em qualquer lugar do Brasil. Eu disse em qualquer município do Brasil, em qualquer lugar. E ouso dizer que dá para estudar também perfeitamente para o curso de PM, porque o curso é completo, tem constitucional penal, tem processo penal, tem português, matemática, enfim, tudo o que você precisa realmente, além de material de apoio, tá? Todas as matérias têm as aulas que vocês precisam e material de apoio também, além de simulado, mini simulado, questões, enfim, muito conteúdo de qualidade. Venha fazer parte do nosso time. Até a próxima, próximo vídeo, seja de questões, seja de dicas, notícias, eu espero você aqui. Um abraço, fique com Deus.